Como se chama Si, Bonita, Si, Mikasa, Sukasa, Shakira, Shakira. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fack. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, como começar a ouvir música latina. A gente vai mergulhar, vai percorrer os países aqui da América Latina, Espanha. A gente vai tentar sair um pouco desse eixo comercial. Será que começar por Rosalia é o melhor caminho? Quais são os outros ritmos, outras direções criativas que a gente pode explorar dentro desse universo fantástico da música latina? E para ajudar a gente nessa conversa, nós temos a participação especialíssima de Flávia Durante. Seja muito bem-vinda, Flávia. Olá. Oi, gente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando sobre música com vocês, com pessoas tão queridas. Boa, brigadão. Mas antes o quê, minha amiga Isadora Almeida? Mas antes a gente convida quem está ouvindo aí. É, você mesmo. Segue a gente nas plataformas de streaming. Dá lá o Seguir. Gente, dá lá também cinco estrelinhas, hein? Custa nada. Avaliação para a gente vale muito. A gente convida também vocês a seguirem a gente nas redes sociais, arroba podcast VFSM em tudo. E temos também o nosso Padrim, padrim.com.br barra podcast VFSM. A partir de cinco reazinhos, vocês podem nos ajudar aqui com os nossos gastos mensais, o nosso TI. Né, gente? Bom, cinco reais não é nada, como a gente vem sempre falando. E assim, Kleber, o que o pessoal tem de contrapartida? Conta pra gente. Tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes lá no Telegram. Tem lançamento de programas com muita antecedência. E você participa das gravações ao vivo aqui, ó. Como a Maria Lua, o Jefferson Kozeneski, o Gabriel Benevides, a Tuani Malman e o Pedro Carvalho. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado por apoiar a gente. Uou! Madrinhos Rose. É isso, gente. Boa. Vamos falar sobre música, gente? Bora! Flávia, queria pedir, por favor, se você pudesse se apresentar brevemente, porque nós conhecemos você, mas alguns dos nossos ouvintes talvez não conheçam. E eu já quero puxar, se você puder compartilhar um pouco de qual é a sua relação com a música, e não necessariamente música latina. Bom, eu sou jornalista de formação, trabalhei 20 anos em redação, censoria de imprensa, com gravadora grande, gravadora pequena. Enfim, minha formação toda profissional foi em jornalismo e em música. E faz uns 10 anos, mais 6 anos, profissionalmente, trabalhando com moda, com eventos. Sou criadora do Pop Plus, que é hoje uma grande feira de moda plus size, uma das maiores do mundo, mas tô sempre com a música aí no coração e é o meu hobby, né? Minha segunda profissão até hoje é ser DJ, né? O que me deixa, não me dá grana nenhuma, mas me traz um pouco de sanidade mental. Me dá alegria, dá uma alegria boa. É, me dá muita alegria, com certeza. E a sua relação com música latina? Como que começou? Como que foi seu interesse? O que que te atraiu pra esse universo? Bom, eu toco na noite de São Paulo, vai fazer 21 anos, né? Tá fazendo 21 anos agora em junho. E eu comecei bem naquela época dos strokes, do white stripes, da fan house. Bem naquela época que eu tava bombando aí esse novo rock aí. E eu curti muito essa época, embora seja uma geração um pouco mais anos 90, assim, eu sou de 77, mas eu vim e mudei pra São Paulo meio que nessa época também. Então, pra mim era tudo lindo. E eu peguei bem essa geração. Mudei pra São Paulo em 98, 99, né? Tava surgindo toda essa nova cena. Aí, de tanto eu sair, né? De segunda, eu era santista eslumbrada, vindo pra cidade grande. Saía de segunda a segunda, né? Era jovem, tinha pique pra isso. Eu não sei como que eu fazia, né? Com o salário de foca pra fazer isso, né? E de tanto eu sair, me chamaram pra tocar no DJ Club. O DJ Pomba, você que tá sempre aqui, né? Vem aqui tocar um dia. Aí eu comecei a tocar. E eu comecei tocando justamente rock, indie, soul, anos 60. Essas coisas que eu já gostava. A música latina entrou um pouco mais tarde na minha vida, né? Por uma curiosidade, né? Eu fui morar uma época num apartamento de um professor que foi fazer pós-doutorado nos Estados Unidos. E era um argentino. Morava no Sumaré. E ele tinha uma coleção incrível de disco de rock latino, principalmente argentino. E aí, era meio guardado assim, mas eu era meio xereta. Fui, comecei a fustar toda a coleção do cara. E eu pirei, né? Comecei com Soda Estéreo, Café com Tacuba, né? Todas essas bandas bem clássicas do rock latino. Então, foi a minha primeira... A porta de entrada foi com rock, com indie, latino. E aí, depois, teve um momento, assim, muito marcante que eu vi um show do Desordem Público, que é uma banda de escada, Venezuela. Uma das maiores bandas daquele país, né? Da Venezuela, e foi no Sesc Pompeii, um festival desses de carnaval. E aí, eu pirei de vez. Nossa, é muito boa essa banda. Como é que pode, né? Só... Na época, era mais galera do Sky, a galera latina mesmo, imigrante, que conhecia, que curtia. E aí, foi meio que, tipo, uma segunda entrada, assim. E aí, você já começa depois do Sky. Já vai pra Salsa, pro Mereng. Enfim, foram vários momentos aí que eu fui me embrenhando cada vez mais nesse universo. Perfeito. E você que tá ouvindo, ao longo desse programa, você também vai escutar os depoimentos do Guilherme Araújo, do Papel Pop, e do Marcelo Costa, do Scream and Yell, que compartilharam um pouco do conhecimento musical deles também, sobre música latina. E aí, gente, que eu fui fazer minha tradicional pesquisinha de pauta, e o brasileiro, ele ouve muita música. Segundo a Federação Internacional de Indústria Fonográfica, o Brasil é o maior mercado de música da América Latina e um dos maiores do mundo. Nós somos o segundo país que mais consome música no mundo, segundo o relatório do Engaging with Music, publicado em 2021, pela representante internacional de indústria fonográfica, a IFPI. E na nossa frente está apenas o México, com 25,7 horas de audições semanais. O Brasil contabiliza 25,4 horas semanais, enquanto o resto do mundo, esse é um número bem um pouco mais baixo, que é de 18,4. Então, dois países latinos aí que são apaixonados e que consomem muita, muita música. Porém, mesmo sendo esse país que consome muita música, e a gente é cercado por uma cordilheira de países aqui latinos, que tem uma expressividade musical muito forte, por exemplo, a Argentina tem um histórico, para além do tango, tem vários outros ritmos locais, o rock argentino é muito icônico também. A gente tem Chile, a gente tem Colômbia, a gente vai até Cuba, tem muita produção em tudo que rodeia a gente e que é cantado em espanhol, que não é cantado em português. Porém, esse tipo de música, ele tem uma dificuldade de penetração enorme aqui no Brasil. Segundo diferentes pesquisas, esses levantamentos anuais, tanto que o Spotify levanta, quanto que o YouTube levanta, ou outras pesquisas encomendadas, a aparição de música latina, ela é completamente inexpressiva, é um traço. Muitas vezes, ela não chega nem a pontuar dentro das categorias, ela é classificada naquele grupo de outros, porque realmente ouve-se muito pouco música latina aqui no Brasil. Com exceção de alguns fenômenos esporádicos, como Despacito, que é, de vez em quando, teve Macarena nos anos 90, Despacito nos anos 10, de vez em quando volta alguma música dessas, mas ela é uma música estéreo, ela não gera frutos, ela vem, ela ocupa essa posição de destaque, aparece nos charts no final de ano, mas depois ela desaparece para dar lugar para uma outra composição, talvez de um outro país que não seja também cantado em português. E tudo isso tem um motivo bastante claro, que é o Brasil, é o país que mais consome a própria música. Segundo um levantamento da Folha de São Paulo, na lista de sucessos do mundo todo na plataforma do Spotify, as canções que chegam no topo do Brasil tendem a não aparecer em hits em outros lugares. Só que essas canções são muito tocadas, elas tocam muitas vezes mais do que um grande hit global, elas são muito tocadas aqui dentro do Brasil. A gente leva aquela coisa do compre do produtor local muito a sério. Exatamente. E aí o Brasil é o país que menos tem sucessos em compartilhados com outros países, e aí tem essa matéria bem interessante da Folha, que eles conversaram com o Eduardo Vicente, que é doutor em ciência da comunicação pela USP, e pesquisador de música popular, que ele falou o seguinte, nenhum país na América Latina tem um percentual de consumo de repertório doméstico como o nosso. E aí eu achei durante essa pesquisa para a pauta um trabalho de conclusão de curso muito interessante, uma dissertação da Karen dos Santos Araújo. Hoje ela é analista de inteligência de mercado da Fundação Getúlio Vargas, e ela desenvolveu esse texto que é Reflexões sobre as dificuldades de inserção da música latina no Brasil, porque as canções em espanhol têm dificuldade de fazer sucesso no país. E aí ela levanta quatro pontos que são bem impertinentes, a gente pode ir até comentando alguns deles. O primeiro é justamente esse, do mercado interno forte, a gente sobrevive da nossa própria música, a gente é muito isolado culturalmente aqui, mas a gente valoriza a nossa cultura nacional. O segundo é a questão da barreira linguística, desde 1500 a gente vive tecnicamente separado dos nossos países vizinhos, porque nós fomos colonizados por Portugal, enquanto todos os outros foram colonizados pela Espanha, por conta da questão lá do tratado de… Era o Tratado de Tordesilhas, né? Que divide os dois ali, ó. Ou França, tem a Guiana também lá em cima. É verdade, tem um puxadinho ali. Mas é curioso que, por exemplo, a região que eu moro no sul, ela é uma região de fronteira. Na época do Tratado de Tordesilhas, a gente já tava do lado espanhol. Mas mesmo assim… Nossa! Mesmo assim, nesses espaços onde a gente tá muito mais próximo da fronteira, ainda assim não se tem esse contato com esse tipo de sonoridade. É comum até que essas pessoas do outro lado da fronteira escutem muita música brasileira, mas a gente dificilmente escuta. Quando a gente ia pra balada na Argentina, a gente só ouvia cúmbia. Mas eles vinham pro Brasil, só ouviam música brasileira. Eu tinha a mesma percepção no Paraná. Eu cresci numa cidade que fazia divisa com o Paraguai, e Passou da Ponte era música latina o tempo inteiro, com algumas coisas em português tocando também os principais hits. Mas penetrava muito pouco. Acho que o grande fenômeno era a questão da cachaca, que é meio que um brega, assim, muito característico de lá. E que tem até alguns artistas dessas bandinhas que incorporaram um pouco. Mas realmente, dificilmente ultrapassava a ponte assim pra cá. E aí outro aspecto que ela levanta é a questão da americanização. Então nós fomos historicamente bombardeados pela música, pelo cinema e pela cultura estadunidense. Então, a gente sabe, às vezes, muito mais sobre o universo cultural dos Estados Unidos do que por um país aqui do lado. A gente sabe pouquíssimas coisas, por exemplo, sobre Paraguai. A gente conhece os estados americanos e a gente não sabe os países que tem na América Latina. Com certeza. Colômbia é muito americanizada também, né? Sim. Colômbia. Quase todos os países latinos, né? Eles são todos meio bombardeados por isso. Porque tudo que a gente consome culturalmente vem de lá e é meio... Fica na nossa cabeça mesmo, sem você querer, assim. E aí outro aspecto que ela aponta nesse texto, e eu achei muito interessante, eu nunca tinha me dado conta disso, é a questão do próprio repressão militar e do fechamento do Brasil durante o período da ditadura. Então a gente teve essa valorização exacerbada dos símbolos nacionais, essa negação e dessa perseguição ao comunismo, a valorização do verde e amarelo, até a questão do logo Brasil, ame ou deixe. E aí, VFSM, tudo bom com vocês? Prazer imenso estar aqui de novo, eu sou o Marcelo Costa do Scriniel, e é um prazer imenso estar aqui de novo conversando com vocês, é sempre uma honra participar do podcast, ainda mais hoje falando de música latina, que é algo que tem mexido bastante comigo nos últimos anos. Quando eu falo últimos anos, eu tô chutando assim uns 10, 15 anos, eu não sei por que a gente tem essa barreira com a música latina no Brasil. Acho que tem um pouco desse, de um certo virar as costas pros vizinhos e olhar essa coisa do primeiro mundo, mas eu acho que é uma análise um pouco mais profunda e social, inclusive, sabe? Porque é inexplicável, pra mim é inexplicável, tá todo mundo do nosso lado aqui, e por mais que a gente fale línguas diferentes, a sonoridade latina, ela é muito característica, ela é muito próxima, sabe? A gente não tá tão distante sonoramente deles e eles não tão tão distante sonoramente da gente. O que é muito estranho, inclusive, eu falar isso, né? Porque eu tô falando como se eu estivesse tratando que nós não fôssemos latinos, nós somos latinos. Então, não há essa diferença, não há essa barreira, não deveria haver essa barreira. Então, eu acho que o consumo vem de um histórico induzido por cinema, por rádios, um histórico que vem aí dos anos 50, 60, 70, de consumo de músicas em inglês, deixando de lado as músicas em espanhol, sabe? Então, pra mim é isso. Não tem outra explicação, sabe? Até porque muita gente sonha em ir pra Europa ou sonha em ir pros Estados Unidos, mas, tipo, não foi pra Argentina, não foi pro Chile, sabe? Não foi pra Cuba, não foi pra, sabe, pro Equador, não conheceu pontos maravilhosos do nosso entorno, sabe? Então, tudo isso, ou seja, não é só música, na verdade, turismo também, sabe? É uma coisa... Só que eu acho que é isso, é uma coisa social, é um estudo que precisa ser muito mais aprofundado pra entender mesmo por que que a gente acabou, e com certeza alguém já deve ter feito, inclusive, porque é muito óbvio, né? Essa lacuna, essa maneira com que nós viramos as costas, principalmente pré-Mercosul, acho que quando o Mercosul é criado ali, a gente começa a se aproximar mais, isso é uma coisa muito mais nossa, eu não sinto isso deles, não sinto isso nos nossos países vizinhos, eles consomem música brasileira, mas nós não, do mesmo jeito que a gente não consome música portuguesa, os portugueses consomem música brasileira lá, e a gente não consome música portuguesa nova aqui. Eu não sei explicar, mas eu acho que é uma coisa extremamente social, é uma coisa que foi induzida ao brasileiro, ao povo brasileiro, em determinada época, e a gente levou como se fosse uma coisa obrigatória, de ter que ouvir música em inglês, e não valorizar tanto, sabe? Tipo, não prestar tanta atenção no que está acontecendo aqui do lado, o que é uma pena, né? E com todas essas informações, fica a pergunta, como que a gente começa a furar um pouco desse bloqueio, como que a gente consegue provar de elementos da música latina, como que a gente sai desse universo, que às vezes parece que está muito fechadinho, dentro da nossa própria cultura. Mas antes eu queria conceituar uma coisa aqui, o que a gente está levando como música latina, na real? Porque a gente está pensando em coisas da América Latina, ou a gente está pensando em coisas que vêm da língua latina? Ibero-americana, tipo, ibero-americana. E tem muita coisa que a gente considera a música latina, que vem de Miami, né? Sim. Que é gerado lá. Então, é difícil, né? É muito complexo, assim como falar também em música brasileira, né? Todo o universo ali de muitas coisas. Eu acho que a gente acaba meio que, quando falam em música latina, pensando em pop latino e em reggaeton, né? Que está agora bem em evidência, né? Mas cada região, cada país tem, né? Tipo, na Argentina, com bevideira, que é gigantesca, que ninguém conhece. Então, cada país lá, cada pedaço tem sua particularidade também. Mas acho que a gente acaba meio que se direcionando ao pop latino, dançante. Especialmente cantado em espanhol, né? Porque a gente não pensa em francês, italiano, como música latina. Em termos de premiação de indústria, acabou se englobando tudo, né? No idioma de origens latinas, de raiz latina. Então, quando você tem premiação, aí o Grêmio latino, tem língua portuguesa, língua italiana, francês, né? Tem vários idiomas ali. E tem até subcategorias específicas, né? É, tem a eterna polêmica, né? De, ai, Rosalía não é latina. Ninguém aguenta mais ouvir esse parque. Né, então... Ô, gente. Pra mim é tipo, gente, o Almodóvar é latino, acabou e todo mundo é latino, pronto. É isso! E todo mundo é latino! Ai, que louco! Pra mim tem muito mais a ver com essa relação cultural. Eu acho que tá estabelecida, né? Que é muito claro, tipo, a gente não tem coisas culturais muito próximas com os franceses, com essas coisas. Mas a gente tem coisas muito próximas dos espanhóis e dos portugueses. Isso é muito mais inegável, assim. Então, a gente tá muito mais próximo do que das outras línguas. Eu acho que o próprio termo música latina, ele é uma criação da indústria mesmo, né? Tipo, é um modelo adotado pela indústria da música. Então, como a Flávia tá falando, tem a música brasileira. Pensa na música brasileira, quantos sub-ritmos, sub-categorias e sub-coisas que a gente tem. Então, imagina que cada um desses países tem esse mesmo leque criativo, catálogo de possibilidades. Não, e essa coisa, assim, começa nos Estados Unidos, principalmente pra vender jazz. Que era o jazz latino lá dos anos 50, 40, por aí. Sabe? Tipo, então já era uma coisa mercadológica desde lá. Sim, e a salsa, por exemplo, foi criada nos Estados Unidos. Então, com uma porção de músicos de origem latina que nasceram nos Estados Unidos, né? De uma nova geração de imigrantes, que juntaram o mambo, o merengue, o tchá-tchá-tchá, e o jazz, e o rock, misturaram ali e criaram a salsa. Então, são várias coisas ali que vão sendo criadas pela indústria americana e que hoje as pessoas acham que é puro, né? Mas foi uma criação também de uma outra, de um outro grupo ali, né? Então, não existe mais nada puro, né? É toda a parada das Ilhas Caribenhas também, né? É. Comentário aqui do nosso apoiador, o Jefferson Cozenes, que ele falou, Lembro que na minha juventude, lá nos anos 2000, eu conheci um pouco de música argentina. Fito Peste, Charlie Garcia, Soda Estéreo, Miranda. Mas porque existia uma rádio em Porto Alegre que tocava alguns artistas. Mas o curioso é que ainda assim era nichado em pop rock, mas foi uma porta de entrada para depois, com a internet, aprofundar mais em outras vertentes. Legal, eu queria a partir desse comentário do Jefferson para entender, de vocês também, meus amigos do podcast, qual que é a relação de vocês com música latina? Se vocês ouvem, não ouvem? Como que é para vocês? Renanzinho, que eu sei que tem um pezinho um pouco maior aí na região sul. Curiosamente, eu comecei a pesquisar e ouvir música latina por causa da MTV. E não é como se a MTV passasse muita música latina, porque não fazia isso. De vez em quando, alguns VJs citavam essas bandas, essas coisas que a gente sempre fala. Mas sei lá, porque em algum ano, eles exibiram o Los Premios, que era tipo o VMB latino. E aí, era tipo o encontrão de todo mundo. E daí, tipo, eu gostei de vários artistas que apareceram e fui pesquisando eles. Ah, Ximena Sarinanya, Bela Dona, não sei o quê. E fui entrando nessas coisas. E aí, fui entrando num submungo na época. Era tipo o Last FM, eu usava muito. Então, eu ia vendo qual é a outra banda que tá parecidinha aqui. E fui pesquisando muita coisa. E fui descobrindo muita coisa que eu gostava. E aí, acabou se tornando natural pra mim fazer essas pesquisas muito mais com a internet do que com esses outros espaços. A MTV, nos anos 90, teve um programa chamado MTV Tordesilhas. Chegaram... Se eu não me engano, não sei se é coisa da minha cabeça, mas acho que aconteceu sim. Chegaram a fazer um festival no Brasil, MTV Tordesilhas, com a Tércio Pelados e várias bandas aí que eram em evidência ali do rock latino dos anos 90. Até depois a gente procura aí pra confirmar se é verdade mesmo. Mas eu lembro que tinha, assim, uma coisa ali dos anos 90. Porque essas bandas chegaram a ter uma evidência, assim, no Brasil nessa época, né? Aí depois meio que morreu de novo. Oi, ouvintes. Oi, pessoal. Queria dizer que eu tô muito feliz de estar aqui falando sobre esses interesses, essas paixões, essas obsessões latino-americanas. Eu comecei a ouvir música latina, a consumir música em espanhol, quando eu tinha, o quê? Por volta de 12, 13 anos. E muito em virtude da minha mãe, porque eu herdei boa parte do gosto musical dela. E ela sempre gostou muito de Shakira. Acho que a Shakira foi a grande artista, assim, né? Meu primeiro grande ídolo. Mas também a artista que, acho que não só pra mim, mas pra várias outras pessoas que provavelmente vão estar escutando esse podcast, ela foi a porta, né? Pra América Latina, assim. E eu lembro que, nossa, eu tinha, eu colecionava todos os discos. Ainda hoje faço isso só com ela. Enfim, eu tava sempre pesquisando. E eu acho que teria sido completamente diferente se ela fosse uma artista que não tivesse um trabalho tão rico, com um trabalho tão precioso em termos de referências, né? Ela traz ali desde a música árabe, que se escuta muito no Caribe colombiano, até ritmos considerados mais marginalizados, como a Champeta, Mapalé. E também, né, as parcerias que ela firmou com outros artistas. Por exemplo, eu vou citar aqui, talvez a mais canônica que a gente teve, Mercedes Sosa, que pra mim, Mercedes Sosa é Deus, né? Na Terra. E, enfim, foi a partir de Shakira que eu consegui chegar nesses espaços e depois, claramente, de maneira independente, pra além do que ela mostrava ou trazia, né? Pro próprio trabalho. Eu tive esse ímpeto de ir atrás de outras, de outros artistas, de outras referências, de outros ritmos. Mas aí, veja só, né? A gente tem hoje, ainda hoje no Brasil, mesmo com tantas entradas, né? Você teve... Você tá, assim, por alto. Shakira nos anos 90. Você teve também Luz del Rio com Macarena. Você teve Despacito, mais recentemente. RBD, lá nos anos 2000. Tudo bem, tivemos aí alguns movimentos, né? Alguns grupos e artistas que conseguiram cruzar essa barreira. Mas eu acho que a gente não pode tomar isso como base pra dizer que existe uma inserção da música latina, porque a gente sabe que não existe, de fato, né? Ainda é muito difícil fazer com que esses artistas consigam ter uma aceitação do público, mas também uma repercussão por aqui, né? Uma reverberação desses trabalhos. E eu acho que muito... Principalmente quando se fala de música de grande alcance, as gravadoras pressupõem-se que teriam que ter um papel fundamental nesse sentido de fazer com que esses artistas pudessem não só fazer com que essa música atravessasse fronteiras, mas também com que esses criadores pudessem chegar até a gente presencialmente, né? Se apresentar por aqui. Eu gosto sempre de falar da Mola Ferte, que é uma artista que tá lotando arenas aí. México, Chile, Argentina, Colômbia, Espanha. As pessoas simplesmente não conhecem aqui, né? Você tem, sei lá, eu brinco com uma amiga que somos dois fãs apenas, né? Então eu acho que nesse sentido, as gravadoras têm... Elas teriam que ser, pelo menos, teoricamente, agentes ativos nesse sentido, né? De fazer esses intercâmbios. A Glória Pérez nunca fez uma novela com temática hispânica, não? Com pegada latina? Nunca rolou, né? Fez a América, mas era mais... É, Miami, né? Passavam pelo México ali, Miami. México, é. Mas eu acho que não tinha um impacto musical tipo Caminho das Índias, sabe? Que começa a tocar música indiana em tudo quanto é lugar. Não, tá explicado a falta do sucesso aí, tem que ter novela. Na época do clone, eu ficava ouvindo a trilha do clone, era muito boa de música. Tinha que... Faltou isso aí, é verdade. E você, minha amiga Isadora? Ai, gente, tô tentando lembrar que... Assim, sempre gostei, quando aparecia na TV, mas essa música latina americanizada. Tipo, das Big Bands, tchá-tchá-tchá, é merengue. Tipo, tudo isso eu sempre achei muito legal. Principalmente em trilha de filme, sempre gostei. Mas eu acho que o meu primeiro mesmo contato que partiu de mim, assim, foi com o Al Guincho. Muito por causa da MTV, por causa do clipe de Bombay. Foi em 2010. E aí, eu fiquei viciada, completamente viciada. Daí, voltei a ouvir o... Acho que... Alegranza. Alegranza. Que daí é o anterior, de 2008. Mas o... Meu Deus, o que eu ouvi, o pop negro, é... Assim... Base, base. Foi, tipo, a primeira coisa, assim, que realmente... E veio de mim, sabe? Que eu falei, não, vou ouvir. E, cara, é um dos meus álbuns favoritos até hoje, assim. Gosto demais. E comecei pelo Al Guincho. Olha só, não é coisa da minha cabeça, não. Foi em 97, eu me tive tordezinha. A gente ia falar agora. Foi em Porto Alegre. E teve... O Iria Curiac, de Valderramas. Los Três, o Chile. O Atercio Pelados. E... Café Tacuba. É, e o Paralama... O Nenhum de Nós, o Skank. E o Paralama Sucesso, que... Junto com o Capital Inicial, foi um dos grandes inseminadores de rock argentino no Brasil, né? Sim, sim. Eles gravaram várias, né? Várias. Sim. E gravaram com... Música ligeira foi gravada ao mesmo tempo. Os dois gravaram, lançaram versões. É, uma loucura, né? E o Charlie Garcia também já gravou com o Paralamas. Então, tipo, sempre teve essa coisa. E daí, depois, eu fui também conhecer música latina, tipo, daqui, né? Tipo, rock argentino, um pouco por causa dos Paralamas. O Desordem Público já gravou também, o Herbert Viana. E eles já fizeram show juntos na Venezuela. Uma loucura, assim. Tipo, o Desordem Público na Venezuela enche o estádio, assim. Sim. E não sei como que nunca trouxeram eles pra fazer... Lógico que aqui não ia ser muito conhecido. Mas pra fazer esses shows que eles fazem no Rock in Rio, ali. Com duas bandas, né? Tipo, no Palco Mundo. Seria legal. Aquele palco mais, né? Sunset. É, isso. E, nossa, ia arrebentar. Porque o show deles é absurdo. E é super dançante, né? Você não precisa nem conhecer as músicas pra se entregar. Que legal. Você falou dessa relação de artistas brasileiros cantando música latina, skunk, que Paralamas são bem representativos disso. Mas eu acho que um fato bem curioso, que além da gente ter esse mercado que sempre sobreviveu da própria música, a gente sempre pensou pra fora. Então, Roberto Carlos tem discos cantado em espanhol com altíssima circulação. Então, ele é mega conhecido em vários países aqui. Xuxa tem disco cantado em espanhol. Gigantesco. Então, é muito curioso como... Nelson Nede é mega conhecido. Sim. É curioso como os países vizinhos são muito mais solícitos e dispostos a abrir as portas pra gente do que a gente, o contrário, né? Sim. É que, querendo ou não, a gente já tem um mercado gigante, né? A gente é muito grande. É, eu acho que, cara, é muito louco, é. Temos um mercado muito grande e que parte... É uma coisa boa, né? Porque essa coisa da gente estar ouvindo cada vez mais a nossa música. Porque quando eu era pequeno, eu lembro que era tudo muito americanizado também. Embora hoje ainda seja. Mas anos 80, 90. Tanto que a gente tinha... Quando tinha banda daqui, banda índia, todas cantavam inglês. Pra uma banda índia daqui dos anos 90, começo dos anos 2000, cantar em português, era um sacrifício. As pessoas achavam brega. Nossa, eu ia cantar em português, você parece frejá cantando, não sei o que. Era um sacrifício. Hoje em dia, não. Não dá pra você imaginar uma banda índia hoje cantando em inglês, né? Sim. A não ser que ela já vá se direcionar pro mercado... Total. Porto americano ou britânico, né? Mas era uma coisa impensável. Uma banda índia brasileira nos anos 90, cantando em português. Era muito difícil. Rai. É, então. Vários, todos cantavam em inglês. Muito difícil, não tem? A gente vira a chave no Scrunel ali, começa a valorizar muito a música latina a partir de 2007, 2008. Logo na sequência também viramos a chave com música portuguesa. São dois cenários que a gente começa a acompanhar bastante a partir de então. Mas eu vou voltar do começo, vai. Vou voltar do começo, vocês me perguntam, né? Como que eu entrei nessa, né? E puxa, eu sou filhote da cena dos anos 80, né? Do rock nacional dos anos 80. Sou dos anos 70, então eu tinha meus 13, 14 anos ali no estouro do rock nacional. E o rock nacional é um movimento totalmente anglo-saxão, né? É bem britânico, de bandas cantando em inglês, mesmo que Titãs, Legião e Paralamas cantassem em português, a gênese daquele som, daquele movimento do rock nacional era bem anglo-saxão. Eram bandas americanas e bandas inglesas influenciando essa turma, né? E logicamente todo mundo que ouviu muito essa época, ouviu essas bandas, também acabou migrando, né? Acabou mergulhando nessas cenas anglo-saxãs posteriores. A gente foi procurando saber de onde que vinha tudo aquilo, né? E eu demorei, eu demorei, assim, pra mergulhar. Vou dizer pra vocês que acho que o primeiro notícia que me chamou a atenção pra música latina foi os Paralamas, com a conexão que eles tinham com o Fito, com o Charlie. Até essa coisa anglo-saxã que pegou muito nos anos 80 no rock nacional, meio que também me contaminou, ao contrário, assim, de uma maneira que quando eu fui começar a ouvir algumas coisas de... da cena argentina, por exemplo, assim, já nos anos 90, eu já tinha virado a chave. Então eu já não tava mais olhando tanto pro Reino Unido e pros Estados Unidos, né? Pra essas duas cenas. E tava começando a procurar bandas com mais sotaque brasileiro, gente. Vai ter o Mangue Bits surgindo, o Raimundos, o Skank. Naquela época ali, eu vou ouvir alguma coisa do Fito, eu vou ouvir alguma coisa do Soda, mas a coisa só vai bater pra mim mesmo com o Cadillacs em 99, os Fabulosos Cadillacs, quando eles lançam o La Marcia da Golosa Solitário, que pra mim é um clássico e a partir daí se conecta muito com essa brasilidade, essa latinidade que eu já tava procurando, que eu já tava indo atrás nessa década aí, na minha própria vida. E os Cadillacs são a primeira banda, assim, que me chama a grande atenção. Aí, o Scream House surgiu em 2000, vem o El Matô, que é uma banda contemporânea, né? Da cena indie dos anos 00, tanto internacional, quanto nacional, quanto latina. Me apaixonei por El Matô também. Mas acho que são, se fosse pra citar duas, seriam essas duas, assim, sabe? E você, Nick Silva, como que... Eu sei que ficou apaixonado por Rosalie em 2018, descobriu um mundo novo, fez até uma proposta de que viajaria pelos países da América Latina pra conhecer as músicas ali, fez umas playlists de músicas latinas. Como que tá essa relação agora? Eu tive meus mergulhos, assim, acho que, sei lá, quando criança, Shakira era uma coisa que era impossível de não ouvir, então tava meio que em todo lugar. Tudo, tudo. E aí, sabe, tipo, do nada ia acontecendo esses eventos, e aí, tipo, você ia recebendo coisa ou outra. Acho que o Demars Volta me fez ouvir um pouco de música latina. É verdade. Porque o segundo disco deles tem um pouco de influência, então... Eu acabo indo depois buscar alguma coisa ou outra. E em algum momento chegou pra mim o disco do Pescado Rabioso também, que é rock argentino e é maravilhoso. E aí, sei lá, mergulha nas coisas do Spinetta, que também são ótimas, assim. E aí, assim, pra mim sempre foi meio picado, assim, foi dando esses pulos e vendo algumas poucas coisas. Essa playlist que eu fiz de música da América Latina ainda existe, então posso deixar aí se alguém quiser ouvir. Tem umas coisinhas de todos os tempos, na verdade, mas acho que mais nos anos 2000, 2010. De coisas mais tentativas de novas, assim. E sei lá, eu acho que pra mim é isso, assim. Eu fui conhecendo aos poucos e algumas coisas muito legais, assim. Eu cheguei a gravar as Deep Sessions do Monkey Bus com o pessoal do Los Subirianos, que eles são argentinos, que foi bem legal. E um cara chamado Paul Higgs também, que é uruguaio, que foi maravilhoso, assim. Foi uma experiência muito divertida. E é isso, assim. Acho que minha experiência foi sempre mergulhar aos pouquinhos, assim. Acho que eu nunca fui de cabeça. Então, quem sabe esse programa seja, de fato, um convite. E você, amigo? Eu acho que eu sou bem parecido, assim. Na época que eu usava o Tumblr, eu acabei conhecendo muitas bandas espanholas e muitas bandas indie também, nessas pegadas. Tipo, Triângulo de Amor Bizarro, El Cúmpio Assassino, Los Planetas. E eu até me interessei bastante, assim. Mas eu achava que o som que eles faziam era muito similar a outras coisas que eu já ouvia em inglês ou em português. Então, eu acabava sempre pendendo pra voltar pra essas coisas em inglês ou em português, que eu já tinha uma familiaridade um pouco maior. O guincho foi uma coisa que também foi bem interessante pra mim. Mas eu sinto que nos últimos anos eu tenho me interessado muito mais, até porque muitos dos artistas que eu gosto, que antes cantavam em inglês, agora estão cantando em espanhol. Por exemplo, o Relado Negro, que é um cara que eu acompanho já há mais de uma década. Ele começa com picadas de canções em espanhol. E aí, agora que ele tem abraçado mais, a Xênia Rubinos é outra que lançou um discão ano passado, que eu gosto muito, que também cantava em inglês. E ela decidiu adotar o espanhol. Buscar Bula, que é um projeto que a gente já falou aqui também. Eu acho que o próprio fenômeno Rosalia, querendo ou não, ela, tipo, abriu muitas portas, assim, tipo, apresentou muitas coisas, deu outras direções. Porque, querendo ou não, ela faz um tipo de pop que é um pop muito atual, tem um frescor muito característico, mas tem esses elementos da música latina, dessa coisa meio clássica que ela faz lá no El Malquerer, de pegar um livro, um manuscrito antigo e transformar isso em parte de um processo artístico dela, emocional. Então, eu achei, acho que é bem interessante. Não, o próprio Ajeto você deu um mergulho numa época. Cara... Você tava gostando bastante. Pouca coisa, assim, foi bem passageira mesmo, assim. Ouvir algumas coisas, mas nada que me aprofundar, pra me aprofundar mesmo, assim. Eu dei um mergulho na deep web da Rosalia, para até no Pueblo, no Pueblo que ela nasceu, lá na Catalunha. Eu fiquei completamente maluca, fiquei amiga do coreógrafo dela. Meu Deus. E fui em muitos lugares ali que ela frequentava. Então, eu fiz, assim, tipo, a tour... Essa vez que eu fui pra Espanha, fiz a tour Rosali. E eu acho que agora a gente pode partir aqui, pra aproveitar aqui a presença da Flávia, pra dar um norte pra gente, ela que já tem um conhecimento um pouco mais aprofundado, e perguntar como que a gente amplia isso, pra que direção a gente vai. E aí eu começo perguntando, será que começar pelas coisas mais clássicas é uma solução, ou pode ser um problema pro novo ouvinte da música latina? Eu acho que tem muita coisa sendo feita agora, com muito frescor, que já trazem referências antigas, que vão fazer com que as pessoas, né, que tenham mais interesse ali em música, se aprofundar mais, vão atrás. Por exemplo, agora tá vindo uma onda aí de merengue muito forte, né. A Paloma Mami já lançou uns dois anos, uma música com Major Lazer, um merengue. O Bad Bunny lançou um merengão aí nesse último disco, a Rosalia vai lançar um agora. Tá, o Setangana tá cantando, tá encerrando o show com Suave Mente, que é um hino, né, do merengue, do Elvis Crespo. Então, pra quem vê ali, se interessa, já vai automaticamente. Puta, que legal isso, né. Então, vou pesquisar mais sobre esse estilo de música, que é mais tradicional, né. E vai fazer ali que as pessoas vão atrás dessas referências mais antigas, né. Então, você indo pro novo, né, que certamente você vai chegar nas coisas mais antigas também, que são tão bacanas quanto, né. Acho que o exemplo do Setangana é o maior, assim. Ele tem várias participações de pessoas mais clássicas, vamos dizer assim, né. Até o toquinho, tipo, na nossa música. E aí, os outros, tipo, os featureings do álbum do Madrilênio. A maioria é do pessoal mais velho, né, assim. Ele trouxe muita gente do México, gente nova do México, gente antiga. Muita gente da Espanha, da Rumba, da Rumba Flamenca. Misturou bem lá, né. Misturou bem, né, e fez um trabalho muito legal. Isso que é interessante, é. E o que é engraçado, né, eu amo, né, Setangana, eu sou tão louca por ele, assim, muito. Mas só que, quando ele faz essas coisas, né, agora defendendo a Rosalie, ele não sofre o mesmo massacre que a Rosalie sofre. Ah, com certeza. Fazer as referências latino-americanas. E ele é totalmente, né, totalmente paga pau de latino-americano, ele fala igual, ele, né. Então, tem essa, esse machismo, né, na verdade, né. Sim, sim. Porque o cara é todo glorificado, ele faz o que quer e dança bachata e tudo, e todo mundo acha lindo. Agora, a Rosalie, ela nem lançou o merengue novo, o povo já tá destrinchando ela de todos os jeitos. Ai, que gente chata. Então, eu acho que tem coisas que fazem sentido, né, mas só que acho que não existe mais nada puro, né. O próprio merengue já era mistura de outras coisas, a salsa, né. Então, é isso. A galera quer reclamar, não importa do que. É, exatamente. Ainda mais a pessoa que tá em evidência, né. O que me surpreende é o Major Lazer tá nessa também, porque, assim, o Diplo, tudo que faz sucesso, vai estourar daqui a pouquinho, ele tá dentro, né. Então, assim, acho que realmente vai, vai fazer, vai estourar daqui a pouco. Ele já é notório, né. Faz isso há muito tempo. Safado. Roubado a galera. Grande safado. Fez com funk. World Music. Esses dias tava tendo uma treta aí dele com a Rai Rai, vocês viram? Não. Dela falando, ih, uma treta feia ali de... Dela falar que usaram um sample da voz dela, daquela música Shake to the Ground, que ele lançou, né, do Major Lazer com ela. E que foi parar no álbum do Drake e ela nem sabia, não ganhou um tostão por isso. E aí ela soltou o verbo no Twitter, né. E aí ele, né, todo daquele jeito, escroto, machista. Ah, mas minha querida, não sei o quê. Isso aqui, se não fosse, né, resumindo, tipo, se não fosse eu, tivesse lançado isso, eu não seria ninguém. Né, puta que raiva, né. Mas, enfim. Ficou lá uma discussão. Fez escadez de figrona. Procurem lá, é. Procurem lá que vocês vão ver pra passagem. Tem uma pergunta aqui. O que que você acharia que não é um bom caminho pra quem quer mergulhar nesse universo? Fala ali, ai, fica longe disso agora, é muito difícil. É, foca nessas coisas agora, mas deixa isso pra depois. Você acha que existe algum dificultador nessas escutas de música latina? Será que a coisa, talvez, de seguir muita trend, assim, tipo, ah, isso aqui tá bombando agora, então tem que ver agora. Porque, às vezes, sei lá, a mesma coisa que você falou do reggaeton lá atrás. Tipo, ah, você ouviu, beleza, passou dois dias, você, tipo, cansou e nunca mais ouviu, sabe? Então, talvez, ir pra algumas coisas que sejam mais estabelecidas ao invés de seguir só o hype, assim. Talvez seja uma ideia. É, não sei, eu não gosto de falar que existe um caminho errado ou certo. Eu acho que vai muito do jeito que a pessoa, né? Tem gente que é mais, gosta de pesquisar, ir a fundo. Tem gente que só quer ouvir o top 10, o top 100 do Spotify, né? Mas o que eu sinto, né? Eu tocando música latina na noite de São Paulo há 13 anos, e no começo fazia festa pra 3 pessoas, pra 10. Ou então, quando tinha gente, era, tipo, só a galera da comunidade de imigrantes mesmo. Ou pra galera bem tilelê, né? Aquela galera mais ursal, né? Que ia nas festas. Hoje em dia, eu sinto que a gente tá começando a meio que ver uma galera diferente nessas festas latinas, assim. Ver um tipo de gente mais misturada, a galera LGBT também. Uma galera mais, sei lá, de todos os tipos, assim. Porque antes era sempre isso. Era a galera imigrante, aí a galera mais tilelê. Não tinha muita diferença, não. E aí, então, nessas últimas festas que eu tenho tocado, assim, do ano passado pra cá, eu já tenho sentido uma mistura maior de público. E o impressionante, assim, músicas que não tocam em lugar nenhum, que não passam, artistas que não passam na TV. E todo mundo cantando, gritando, Bad Bunny. Sei lá, os artistas, não só os mais populares, mas como os mais, a galera que curte o reggaeton mesmo. Então, você vê a galera cantando, assim, não é possível que esses empresários aí, produtores, não enxerguem isso. E não vejo que esse som tá caindo no gosto da galera, né? Mas aí eu vejo lá, a mulher lá, fulana, do Lollapalooza, que surpreendeu com o sucesso do show da Miley Cyrus no Lollapalooza. Miley Cyrus, olha os artistas pop dos últimos anos. A mulher surpreendeu que todo mundo gostou e surpreendeu o show dela, né? Onde que eles vão arriscar no artista latino, né? Não, cara. Então, é isso, né? A gente senta e chora, o balanço rápido nas festas. Eu sinto que essa valorização da música latina aqui no Brasil, ela é muito análoga à própria valorização da música brasileira. Porque a gente teve uma retomada, assim, ao longo da última década. Eu lembro que lá em 2011, no máximo você conseguia tocar uma música do Criolo aqui e ali, que era um cara já que tinha uma penetração grande em diferentes públicos. Mas não passava disso. Agora não, agora você consegue fazer. Tem festas focadas em música brasileira e música brasileira nova. A gente gravou recentemente um programa sobre essa nova onda dos festivais. Que tá todo lugar agora, em todo estado, tem um festival grande de música brasileira com artistas, só artistas brasileiros e artistas brasileiros novos. Então, eu acho que essa relação também, esse olhar pra essa música latina, é muito parecido em alguns aspectos nisso, né? Eu acho que é curioso a gente pensar nessa relação das pessoas com o próprio consumo de música, como ela mudou, eu acho. Antes a gente tinha muito essas centralizações mesmo. Dependia da rádio, dependia da TV. Então, a gente tem um novo consumo agora e as pessoas vão atrás do que é interessante pra elas. E daí isso também se pulveriza. Às vezes, por isso que muitos desses programadores não estão atentos no que tá acontecendo. Porque as coisas estão acontecendo em outros espaços. Isso acontece. Mas eu acho que também possibilita coisas muito mais interessantes. Porque às vezes você quer, ah, eu quero conhecer a música de um país específico. Você entra no Spotify, você vai atrás de playlist desse país e você descobre um monte de coisa legal e que são coisas que estão acontecendo em outros espaços e que são muito interessantes. Por exemplo, o Chile tem uma cena maravilhosa de artistas, é super interessante. São artistas super modernos que fazem misturas muito interessantes de música pop, do que vem do exterior, com o que eles têm lá. E eu acho que é um caminho super legal, por exemplo, pra começar, pra quem não quer se aprofundar tanto de coisas mais clássicas e tudo mais, você pode fazer esses caminhos que são pelas beiradas, que são por coisas que te interessam, né? Que vão se comunicando com você de outras formas, assim. É, realmente tem muita coisa no Chile que acho que super bombariam aqui, mas a galera não conhece tanto, né? Tipo a Javier Amena, o Francisco Vitória, que são bem pop, bem indie, bem pop, mas que tem um apelo, assim, né? Bem melódico, né? De coisas bem palatáveis, assim. Que tem uma coisa, assim, diferente, que não é tão óbvia, mas são mais palatáveis, assim, agradáveis aos ouvidos. O Alex… É, do Alex, que é o meu Rosalinho, né? Que eu sou louco por ele também. E que ele vai agora produzir o disco da Julita Venegas, que é um artista que, curiosamente, tem um público no Brasil. Ah, super! Que surgiu daquela vez que ela fez o… Chamou a Marisa Monte pro acústico dela. E aí, acabou que ela conseguiu um público muito específico no Brasil. E ela vem, consegue fazer turnês, todas essas coisas, mas é um público específico. E esse disco dela que ele produzia é maravilhoso, já saiu até. Super! É, esse é um disco legal de ouvir, que é bem pop, assim, e bem diferente também. E é muito legal. Vamos começar com umas recomendações aí, Flávio. O que você acha que seria… Caminhos interessantes, pra além até desse universo já, que a gente falou bastante de Bad Bunny, Rosalia, que são nomes mais conhecidos. O que você acha que vale a pena começar a mergulhar aí? Pode ser por países, pode ser discografia, pode ser artista. O que você acha que é melhor? É, como o Renan disse, né, essa cena indie pop do Chile, que é riquíssima, é maravilhosa. Tem muita coisa boa. Eu tenho até uma playlist, depois eu posso linkar aqui pra vocês. E na Espanha tem uma cena muito forte, muito interessante, na Andaluzia, de Flamengo experimental. Aí já é mais maluquice minha, né, que eu gosto de acompanhar. Uns flamengo mais experimental, com eletrônico. E é muito interessante, tipo, uma banda chamada Califato 3 quartos, que são uns caras muito loucos, assim. E eles se apresentam nos programas malucos lá da Espanha, daquelas tiazinhas, assim, na hora do almoço. E eles anarquizam tudo, assim. E os discos são muito legais, porque eles pegam o flamenco, né, eles cantam em Andaluz, né, ainda por cima. Não canto nem em espanhol, né, canto em Andaluz. E pega um flamenco mais tradicional e mistura com música eletrônica, com drum and bass. É muito legal. Essa cena aí da Andaluzia é muito interessante. E Colômbia, né, que é minha grande paixão também, que sempre tem muita coisa a oferecer, né. E sempre tem coisas muito boas saindo de lá. E agora, esse disco do Bad Bunny tem uma música com a Lisa, né, do Bomba Estéreo. Então, é um país também que sempre tem coisa boa saindo. Perfeito. Renanzinho, quer trazer alguma coisa? Bomba Estéreo, eu acho que é um ótimo começo. Porque mistura meio que milhões de coisas. Então, acho que o Bomba Estéreo sempre tem caminhos malucos pra você seguir. Eu acho super interessante. Pra quem quer ir pro universo mais clássico, eu acho que Buena Vista Social Club do Wimbledon. É sempre uma boa porta de entrada. Porque você vai conhecer vários artistas maravilhosos. E você pode se aventurar na música cubana. Eu acho, assim, muito, muito incrível. O indie pop chileno que a gente já falou por aqui. E eu acho também que o rock argentino é sempre um caminho válido, assim. A gente tem discos muito legais, muito interessantes. Então, pra quem ainda é roqueira e quer ir por esse lado do rock. Os trabalhos do rock argentino são muito legais. Eu gosto sempre de fazer esse caminho de ir perseguindo coisas a partir das coisas que eu gosto. Então, eu geralmente busco quando um artista que eu gosto fez uma música com aquele artista. Aí vou fazendo esses hiperlinks. Eu acho um caminho bom. Eu vou fazer indicações que estão ali tangendo o clássico e o contemporâneo. Eu queria começar falando de... Acho que é fundamental, né? A gente conhecer quem foram essas pessoas que abriram caminho pra indústria que a gente tem hoje. Então, eu citaria três nomes específicos. Atrici Pelaos, da Colômbia. Que é a minha banda favorita de rock de todos os tempos. Atrici Pelaos tem um discurso político muito contundente. André Tchever e Héctor Buitrago revolucionaram a música na Colômbia. Não só em termos de rock, mas em termos de cultura popular mesmo. Acho que eles foram alguns dos primeiros, os ultra-latinos, né? Que se chamava nos anos 2000. Por trazer essas misturas, né? De tchampeta, de cúmbia, né? Com gêneros mais heterogêneos, por assim dizer, né? Rock e pop. E também queria falar da Julieta Venegas, que é outro clássico. Sei que Renan Guerra adora. A Julieta, acho que é uma das artistas mais sólidas, né? Em termos de discografia. Você vai ouvir o disco Aqui, de 1997. E vai ouvir o último single, Nismo Amor. E você vê que, sabe, são trabalhos extremamente feitos com a alma. Muito poéticos. Ao mesmo tempo, conseguem dialogar com públicos diferentes. Eu gosto muito disso. E, claro, vou dar um classicão aqui agora. Pescaro Raiosso, da Argentina. Acho que é a banda de rock que influenciou quase que todas as outras bandas de rock que a gente tem hoje na América. Abriram portas e, enfim, tinha um lirismo muito próprio deles, né? Vou indicar mais duas só, pra fechar com cinco. O trabalho da Natália Lafruca. Eu acho que a Natália é pouquíssimo conhecida aqui no Brasil ainda. Deveria ter mais destaque. Porque ela faz um... Ela tem projetos, né? Os projetos... Os últimos, quer ver? Os últimos quatro álbuns dela são álbuns dedicados exclusivamente a essa vontade de reconhecer e de expandir a nossa identidade latina. A identidade mexicana, especificamente. E eu acho que isso tem um valor imensurável. Um trabalho super reconhecido lá fora. Que foi indicado até o... Ganhou, né? O Grammy norte-americano. Um canto por México e Mussas. Eu acho que esses dois trabalhos merecem muito ser escutados. Eu disse isso pra ela numa entrevista que eu fiz em 2021. São trabalhos que são feitos realmente com um cuidado e uma dedicação que só uma pessoa que se sente com a alma poderia fazer. E, claro, La Mafiosa. Nath Peluso. Eu acho que a Nath, ela é hoje o grande ícone que a gente tem dessa palavra que se chama performance, né? Ela canta muito bem. Ela tem um timbre que é muito próprio dela. Ela tem uma energia de palco que eu, particularmente, eu vi raríssimas vezes entre os artistas do gênero. E também gosto muito dessa fusão que ela faz de salsa com hip-hop, sabe? São coisas inesperadas. São experimentos, né? Muito interessantes. Então, eu diria que estes são nomes que estão sempre na minha playlist e que eu super indicaria. Quero trazer duas artistas aqui mais com foco em eletrônica. A primeira é uma produtora peruana que eu já falei aqui algumas vezes que é a Sofia Corteses. Ela é incrível. Ela tem uma produção ainda muito enxuta mas vale bastante a pena. Ela lançou, ano passado, um dos meus discos do ano que é um EP que é o Frésia Madalena. Ele é muito bom. São quatro ou cinco faixinhas ali. E aí eu recomendo porque é latino mesmo ela faz muito de pegar esses ritmos regionais da música peruana e meio que fragmentar dentro desse processo de composição dela. A última música que ela lançou esse ano que é Estaciona Esperanza ela tem participação do Manu Chau que a gente acabou não falando mas é um outro nome muito importante. Eu acho que ele circulou muito aqui no Brasil. Ele gravou com Skank na época. Então, ele é um nome bem conhecido e pode ser um caminho. E a outra, ela é é uma eletrônica um pouco mais frenética um pouco mais dura que é a própria Ella Minus que ela hoje é residente na Europa mas ela, vez ou outra, traz esses elementos nos Estados Unidos Ela era em Berlim Ela estava em Berlim, amiga Não, Estados Unidos, amigo Enfim, enfim Gosto, gosto, gosto demais dela, assim O próprio Nicolas Jarre pra quem gosta de uma bizarríssima é um pouco mais experimental com texturinha Ele é norte-americano Ele é Nova York, se eu não me engano O pai dele era chileno mas ele tem essa conexão com a cultura latina de um jeito muito forte e vez ou outra isso respinga nos trabalhos dele Acho que No é a música que melhor representa isso Então, vale bastante a pena Ai, tudo A minha dica de começar vai ser um pouco mais pop e não no sentido de você se acostumar com a sonoridade locais mas sonoridade da língua Então, são pessoas que vão mais pra esse campo do pop mesmo Tem Lúcia Tachetti que é uma mina que eu já dei aqui há muito tempo Ela é bem legal A Paola Navarrete também E o próprio Paul Higgs que ele canta um pouco em inglês também mas eu acho que você vai pegar a sonoridade da língua se acostumar com isso pra depois você pular esse step e ir pra outras coisas de sonoridades mais locais mesmo Acho que pode ser um caminho interessante Boa Bom, eu trago um clássico aqui que eu acho que como o Renan falou ali né, do rock e tal coisas que eu gosto comecei a ouvir quando eu assisti aquele documentário lá da Netflix sobre o rock O Rumpam Todos É, sobre o rock na América Latina eu e o Nick a gente deu como sugestão pro pessoal assistir é uma série bem legal e aí eu fui descobrir o trabalho do Charlie Garcia e eu vou recomendar o Cliques Modernos que é de 83 foi gravado no Electric Lady Studios em Nova York ele é bem carregado de New Wave assim então é uma coisa que eu gosto e aí acho que por isso também bateu bem aqui e eu ia falar também da Ella Minos o Acts of Rebellion que é de 2020 que é um puta álbum e acho que o pessoal pode gostar quem gosta de música eletrônica então eu trouxe um de rock e um de música eletrônica Tem um nome que a gente acabou não citando que é franco cubano que são as irmãs do eBay eBay elas tem essa pluralidade na língua ali é um som bem versátil super elas utilizam muita coisa de elementos de matiz africana então tem uma religiosidade muito impregnada ali no sucesso criativo delas e é um nome que faz bastante sucesso aqui no Brasil lembro que tipo elas fizeram já fizeram fit com a Emicida fit com a Emicida fizeram uma apresentação lotada no áudio então acho que é um trabalho bem interessante que pode abrir pra outros horizontes musicais aí é o pai delas era um integrante do Buena Vista né é ele é cubano e a mãe delas acho que é venezuelana alguma coisa assim e aí elas moravam na França né acho que é uma parada assim a história o que eu ia falar de família aquela hora é que o pai do Nicolás de Ar é chileno ele é um artista super respeitado tinha até a exposição dele esses tempos no Sesc Pompeia ele é super moderno super interessante preciso ver meu sogro preciso ver o trabalho do meu sogro meu né gata perdeu esse ele é meu El Bandido nosso madrinho aqui Pedro Carvalho falou pros Math Rockers tá Artuga Anônima que é uma banda bem legal ele falou que eles vão tocar caralho eles vão tocar aqui no Brasil em agosto com Andradec e Delta Sleep já quero ir bora é bom você conhecer que já tem show já fica mais fácil tem que aproveitar gente que eles vêm uma vez na vida pro Brasil então quem quiser já escuta já estuda cara qual o caminho mais fácil pra ouvir música latina é tô pensando aqui porque tipo pra mim não existe caminho mais fácil hoje em dia 2022 tudo é fácil sabe qualquer provedor de streaming tem lá uma playlist de música latina clássica música latina nova rock latino balanço latino rap latino então o caminho mais fácil na verdade é ter vontade simplesmente isso é ter vontade é ter vontade de conhecer coisas novas ter vontade de conhecer coisas novas de pessoas que estão habitando o mesmo continente que a gente que estão vivendo realidades muito próximas que a gente ou seja então você vai ouvir uma música que é de um artista chileno que lançou mês passado ele pode tá falando muita coisa ali que também tá reverberando aqui com a gente muito mais do que um artista de k-pop por exemplo um artista britânico um londrino sabe eu não consigo se imaginar logicamente que a gente pode pensar né nos grandes clássicos Sada Estéreo Café Tacuba Babassônicos que já é uma banda clássica hoje Los Três sabe pra fugir um pouquinho ali da da Argentina sabe La Vela Puerca vai ter muita banda legal clássica assim pra se mergulhar só que eu acho que esse mergulho é uma coisa posterior eu acho que a gente não consegue mergulhar na música latina ouvindo sabe descendo devorando a discografia da Roleta Venegas que é maravilhosa mas eu acho que é uma coisa natural é uma coisa de você se acostumar a ouvir música latina se acostumar com o som da voz se acostumar com as sonoridades com a particularidade das sonoridades e a partir disso você vai começando a se interessar por coisas e vai buscando ah nossa poxa Charlie Garcia o que é legal do Charlie poxa Pescador Abioso o que é Pescador Abioso o que todo mundo fala desse disco Artold sabe essas coisas eu acho que elas vêm a posterior assim então pra mim hoje em 2022 o caminho é o mais fácil que existiu em todos os tempos você quer ouvir música latina vá no seu provedor de streaming e procure uma playlist bom e a Faro né a Faro é uma aliança de meios musicais e culturais ibero-americanos nada mais é do que um coletivo com 11 sites de 10 países que troca conteúdo essa é uma das nossas primeiras atitudes digamos assim a gente faz panoramas que a gente chama panoramas que são resumos mensais da cena local e a gente compartilha esses resumos com os sites dos outros nove países com os outros 10 sites a Espanha tem dois sites é uma aliança muito legal logicamente que esse não é o nosso único objetivo essa troca de conteúdo há vários planos dentro do escopo do que a gente imagina ser a Faro atividades que contemplam shows festivais ações conjuntas então a gente ainda está discutindo bastante para pensar em ideias de tornar alguns dos nossos desejos viáveis principalmente essa coisa de fazer um festival conjunto alguma coisa que circule pelos países e tal mas é isso é um grupo de sites que passa as novidades de seus países diretamente para os leitores então agora se o cara entra no Scunhal hoje ele vai saber as novidades de Cuba por um site cubano as novidades da Espanha por um site espanhol Chile Colômbia Bolívia Argentina Uruguai então a gente assim para mim me ampliou muito o olhar sobre essas cenas são panoramas mensais novos a gente está falando de novidades a gente está falando de cenas clássicas a gente está falando de artistas de 20 30 anos a gente está falando de nomes que surgiram agora o destaque desse mês no Scunhal para Faro foi a MC citar mas eu convido todo mundo assim para dar uma olhadinha a gente tem os panoramas tem a nossa playlist no perfil oficial da Faro no Spotify e visalonga a Faro fechamos meus amigos demos recomendações apontamos direções para os ouvintes essa discussão obviamente não acaba aqui você pode participar lá no nosso Instagram na edição desse episódio e comentar um pouco sobre a sua relação com os ritmos com a música latina com essas múltiplas músicas latinas e aproveita para dar a sua recomendação Flávia mais uma vez muito obrigado que bom ter você aqui já faz tempo que a gente queria convidar você para gravar e acho que a gente acertou no tema corretíssimo adorei perfeito obrigada obrigada pelo convite fico muito feliz e me acompanhe no Twitter e no Instagram que às vezes eu dou umas dicas também por lá deixa suas redes sociais tudo onde as pessoas te acessam arroba Flávia Durante no Instagram no Twitter e é por lá perfeito vamos para o próximo bloco do programa não paro de ouvir segundo bloco do programa Isa o que que é este bloco neste bloco meu amigo Kleber a gente traz novidades que a gente não está parando de ouvir lançamentos coisinhas boas para dividir com você ouvinte boa e o que que você Renan Guerra meu irmão dotado de muita informação de muito conhecimento musical traz nessa semana você viu como ele é meu hot boy vamos lá quando tudo era novo do Star STRR já participou aqui do programita produtor paraense de música eletrônica já trabalhou com alguns nomes como Arthur Nogueira Adriano Calcanhoto ele vai lançar seu disco de estreia chamado quando tudo era novo o mesmo nome desse single eu achei bem gostoso eu acho que tem a ver com o que ele já vinha produzindo o Cleber vai sacar vai trabalhar a gravação cara ai ai eu achei bem interessante como ele segue na linha que ele já vinha apresentando nos trabalhos anteriores ele tem um EP bem legal de 2020 que o Cleber recomendou por aqui então vale a pena conferir e estar quando tudo era novo além disso tem uma cantora chamada Shy Honey ela é de Portland ela faz um indie pop meio rock tudo meio misturadinho bem nada que vai revolucionar o mundo mas bem gostoso e ela lançou um single chamado Sidewalks achei bem interessante e por último de single a nova faixa do Ombu Reclame eles já tinham lançado o primeiro single chamado Party eles vão lançar o primeiro disco da banda eles já tinham alguns EPs vai chamar Certas Ideias vai sair pela Balaclava e eu achei essa faixa super bonita tem produção do Cassim e tem participação da nossa querida Elo Cleaver então achei super gostosa pra quem não conhece o trabalho do Ombu eles tem poucas faixas ainda então dá pra vocês dá pra vocês ouvirem o que eles já lançaram enquanto aquecem pro disco de estreia e de discos eu tinha esquecido de falar por aqui do disco da Antônia Moraes era alguma coisa que eu tava ouvindo bastante semana passada se chama Impar 60 tem produção do Arthur Kunz que era do Strobo e que participou do Amantes é um trabalho em que ela revisita canções do pai dela Orlando Moraes eu confesso que eu não conhecia muitas coisas do Orlando achei bem interessante ela fez uma seleção bem legal de faixas que conversam bastante com a nossa atualidade não tem uma coisa meio datada é super moderna a produção do Arthur é super bonita achei bem interessante e além disso saiu um novo EP do Adriano Sintra chamado O Palhaço gente eu lembrei dele hoje conectadas ele é um EP de quatro musiquinhas mas ele dura quase meia hora são um pouco mais longas ele é mais voltado pra essa coisa meio indie rock meio rock anos 80 assim eu achei bem interessante as letras são bem tristinhas assim é bem pra quem quer um rock triste é isso boa arrasou e você meu amigo Nicolas do Santo Silva bom tenho duas diquinhas a primeira é o single do Sorry aquela banda bem legal que lá em 2020 lançou o disquinho 9 to 5 ano passado eles lançaram um EPzinho que foi tipo ok mas não tão bom quanto a Isa recomendou o álbum e aí eles lançaram essa semana um novo single que chama Let the Lights On é o primeiro single do próximo disco deles que chama Anywhere But Here que será lançado em outubro e pô eu gostei bastante tá bem divertida a música uma crass que volta um pouco que eles vai agora dá a sua dica que você vai roubar puta que pariu Black Mead voltou lançou a Braba eu acho que esse disco não é pra todo mundo acho que não é uma coisa fácil assim não e eu digo porque ele é um disco muito esquisito assim ele não é não é uma coisa que você põe pra ouvir num sábado da tarde o disco em questão é o Hellfire que você não citou o nome dentro do espectro Black Mead tá tudo bem né é eu acho que é bem uma continuação do Cavalcade assim ele leva as coisas bem mais a fundo na questão esquisito eu achei muito divertido eu também eu também é puta são umas letras tipo cada uma vai pra um canto muito diferente muito louco com narrativas esquisitas mas que e declamadas assim é uma coisa meio cabaré nos 20 ele cria uns personagens bizarros que te levam pra umas direções completamente imprevisíveis assim eu também achei bem legal eu acho que esse disco meio que consolida o Black Mead como uma das coisas mais interessantes da cena inglesa atual assim a gente tá vivendo um processo bem rico assim de discos muito incríveis bandas né bandas muito boas o último disco do Black Country New Road pra mim é fantástico que é da mesma cena né é e esse disco meio que chega dentro disso só que de uma forma completamente esquizofrênica assim eu acho que a imagem de capa dele é uma síntese do que você encontra e do que você não encontra dentro do disco sabe é tem uma coisa meio capetística na capa né e o disco ele vai meio que nesse caminho assim eu gosto de ter uma parada de rádio assim também sim tem meio umas é sim tem umas intermissões né tipo e acho que musicalmente ele leva pode ser considerado prog mas eu acho que ele vai pra além disso ele vai pra uns cantos muito louco assim tipo não é só só o rock progressivo ali que a gente conhecia dos anos 70 e 80 ele vai pra uns cantos diferentes ele vai muito de jazz aí tem elementos de música flamenca eu não consigo elencar assim o black mid sabe e tem umas instrumentação bizarra no meio do nada assim tipo eu tava vendo que eles se apoiaram muito em estruturas de peças de teatro também algumas das músicas de trilhas de musicais antigos é foi tipo pode ver que às vezes tem umas orquestrações assim do nada sim pra mim é rock o que eles fazem é rock é rock mas cheio de referências mesmo muito legal e acho que além disso paira uma coisa meio desesperançosa no disco assim o negócio meio apocalíptico sabe meio dadaísta assim tá tão fodido o mundo que eu quero me desligar de alguma forma eu acho que existe essa vibe assim no disco até no cavalcade Pedro Carvalho nosso apoiador falou aqui velho que coisa boa ter bandas lançando discos assim cadê balaclava nosso showzinho pois é ai gente ficou com Deus né faltava uma semana da pandemia ai nem vamos falar disso mas enfim é isso esse discão é maravilhoso espero que todos ouçam boa Isadora o que você traz nessa semana vamos lá gente eu trago nossa tô bem calcada na balaclava também aqui Biba Doobie lançou o segundo álbum bom demais Achei uma gracinha achei melhor que o primeiro é é gostoso tem tudo aquilo ali que a gente sabe que ela gosta Mesa Star Pavement trilha sonora do Juno tipo sabe é aquela coisa lá bandas de meninas dos anos 90 é tudo é aquela misturar tudo isso num caldeirão e de um jeito bem levinho assim gostoso divertido em alguns momentos uma delicinha gente guitarrinha ali as meninas muito bom Steve Lacey com Gemini Rides achei muito bom ouvi uma vez só confesso mas achei muito bom ainda tô digerindo mas já achei talvez como álbum assim melhor do que o trabalho anterior sabe tipo mais amarrado o trabalho anterior é bem ruim você acha bem ruim amigo? não acho bem ruim eu acho ele desigual eu acho ele tem uns highlights e alguns momentos exato então esse eu acho que é bem mais amarrado assim mas bem amarrado achei gostoso ouvi uma vez é ele é bem gostoso nossa foto dele é né ele é bem gostoso então do Launder o álbum Happening eu não conhecia confesso eu dei de dica aqui em algum momento é o single né sim é então daí o Dota falou pra ouvir e eu achei bem legal chama Happening gente é mil por cento balaclava records tá então quem gosta das bandas vai gostar bem vibezinha meio chuguezinho guitarrinhas explosões no ar meio um dream pop também eu gostei bastante gente vou eu então como minha amiga Isadora não falou e a prioridade é dela eu vou roubar porque Gila Band é Is Girl Band você ouviu anunciou o disco novo e eles lançaram essa maravilha chamada Eight Fevers muito boa o disco é o Most Normal que é o terceiro álbum de estúdio deles e sai no dia 7 do 10 pela Rogue Trade e assim parece que eu tô ouvindo uma máquina de lavar transando com uma britadeira assim é uma delícia meus amores ai amigo eu amei que você deu eu gosto deles é que você eu tenho bandas que são prioridade sua então eu deixo você falar na real eu esqueci que tinha saído essa semana tá porque não saiu na sexta saiu acho que na terça terça passada foi nossa mas muito bom mas muito boa muito boa seguindo aqui nos singles Panda Bear e Sonic Boom também anunciaram um álbum em conjunto ele se chama Reset ele sai no dia 12 do 8 pela Domino Records e eles lançaram essa música que é Go On é o Panda Bear obviamente do Animal Collective e o Sonic Boom é aquele produtor que é ex-integrante do Spaceman Tree que já trabalhou com o Beach House com o MGMT e eles vão fazer esse disco que é meio que inspirado em antigas canções dos anos 50 e 60 de rock e do WAP só que nessa abordagem psicodélica deles dois completamente maluca então e eles são super amigos a nível do do Sonic Boom se mudar pra Portugal pra ficar mais perto do Panda Bear pra eles trabalharem com mais frequência então são colaboradores já tem mais de uma década que eles lançam coisas em colaboração voltou também os maravilhosos do Young Fathers com Jerônimo é um trio escocês muito bom fantástico e eles lançaram agora essa primeira essa música que provavelmente vai abrir passagem pro novo álbum de estúdio deles quem me surpreendeu muito foi a Indigo Spark que eu até recomendei por mensagem pro Renan ela vai lançar o segundo álbum dela de estúdio em carreira solo tem produção do Aaron Dressner do The National o disco anterior teve produção da Adrian Lenker e ela lançou essa música que se chama Pressure in My Chest que é maravilhoso o disco se chama muito sick muito o disco se chama Hysteria e ele sai no dia 7 do 10 pela Sacred Bone Records e por último o disquinho da semana que eu adorei Lil Silva com Yesterday Is Heavy primeiro álbum de estúdio dele que é cantor compositor e produtor inglês que já trabalhou com um monte de gente foda já trabalhou com Adele umas pessoas bem incríveis da cena inglesa e esse disco ele transita entre elementos ali de Future R&B de música eletrônica mais pista mesmo e tem muitas participações especiais Bad Bad Not Good Charlotte Day Wilson Sampha então é um trabalho bem interessante uma boa apresentação desse homem maravilhoso boa lacrou vamos pro próximo bloco do programa você precisa ouvir isso chegamos agora ao terceiro bloco do programa você precisa ouvir isso Renan o que é esse bloco? nesse bloco a gente dá dicas atemporais pode ser de música cinema livros conceitos o que a gente quiser muito bom Isa qual que é a sua dica? gente eu assisti nem lembro se a gente já deu se alguém quer dizer no caso deu mas eu assisti ontem o Half Time da Jennifer Lopes o documentário que tá no Netflix não sei se vocês viram não eu não conheço ela ai gente nossa menina JLo casou com o Ben Affleck essa semana eu tô muito feliz por ela sabe acreditem no amor 20 anos depois deu certo então se deu cara é isso tá alinhando tá realinhando tudo Renan você sabe disso é pra chegada do novo cometa exatamente e aí bom achei gostoso assim de assistir é cara né eu cresci vendo a JLo mas eu não tinha tanta noção de que a mídia meio que massacrou ela assim porque ela namorou vários caras famosos e tal e ela começou como atriz tipo eu não tinha muito essa linha do tempo na cabeça tipo que ela fez a Celina né aquele filme clássico e aí ela não era levada muito a sério como atriz entra pro mundo pop começa a lançar as braba toda a mulher não para 50 anos tá muito melhor que eu fisicamente falando e e emocionalmente também né é sério e emocionalmente também pois milhões você tá derrotada amiga eu tô tipo ela tá sem o Ben Affleck dela eu tô sem o meu Ben Affleck e é isso e é isso gente gostosinho de assistir ali passa rapidinho então tacou play ali pra assistir a vida de JLo eu vou aproveitar e vou furar e vou emendar porque a Isadora falou de Selena e eu como dica inspirada pelo tema deste programa quero recomendar a obra da maravilhosa Selena Quintanilha que tudo ela que é uma cantora e compositora norte-americana ela que talvez seja um dos nomes que mais faz falta na música pop latina hoje eu acho que ela contribuiria muito pra Caliuxis Caliuxis é extremamente fã eu fico imaginando como seria Caliuxis e Selena colaborando juntas hoje ela foi uma referência de música latina de música mexicana de cultura mexicana pros Estados Unidos ela começa a carreira dela no começo dos anos 80 ela tem em vida quatro álbuns de estúdio que eu quero recomendar que é o Selena de 1989 ele é mais fraquinho mas eu acho que é um bom disco de estreia aí vem o Vem Comigo de 1990 Entre a Mi Mundo de 1992 e a obra-prima dela que é Amor Proribido de 1994 e aí é bem e aí ela tem um disco póstumo que ela lançou que é lançado em 1995 que é o Dreaming of You que era um disco e marcaria a transição dela de cantar em espanhol e em inglês Selena pra quem não sabe ela era uma jovem cantora filha de pais altamente religiosos e repressivos que eles eram se não me engano da Assembleia de Deus ou Testemunha de Jeová eu acho ela começa a se apresentar como cantora ganha bastante destaque cada disco novo dela que ela ia lançando ela ia se transformando em um novo fenômeno da música pop do pop latino pra mim ela é muito análoga a Mariah Carey porque no estilo de compor dos temas dentro desse espectro da cultura latina e aí tem uma questão de que ela durante muito tempo a indústria da música tentou empurrar mulheres mexicanas ou mulheres latinas que tinham traços de mulheres norte-americanas então era muito comum você ver cantoras loiras mexicanas sendo alavancadas pelas gravadoras e a Selena era o oposto disso porque ela tinha de fato traços de mulher mexicana ela tinha aquela aquela fisionomia do olho voltado para as culturas indígenas dos povos da América Latina então ela teve esse impacto essa representatividade enorme para a cultura norte-americana até que ela foi assassinada pela antiga amiga e meio que mulher que gerenciava parte da carreira dela parte dos negócios dela que foi a Yolanda Saldivar a história assim é bem pesada e aí para ter uma noção do quanto a Selena é importante essa Yolanda hoje ela ainda presa se não me engano ela vai ficar até mais alguns anos ela pegou pesão perpétua mas com chance de poder sair só que o impacto cultural da Selena foi tão grande que a máfia mexicana colocou um preço sobre a cabeça dela então se ela sair ela provavelmente vai ser morta e ela vive na penitenciária isolada das outras presas porque as presas latinas querem matar ela também então assim a população latina de Maradirina é que eu amei essa história eu não sabia de tudo eu também cadê o podcast sobre isso eu quero agora Chico Felice vai lá fazer um clássico aí vou achar mais fofoca é muito bom assim recomendo muito e que mergulhe nessa história a Jennifer Lopes interpreta a Selena um dos primeiros grandes papéis da Jennifer Lopes quando ela não era nem cantora ainda foi muito por acaso assim mas recomendo muito pega essa discografia que eu tinha e linda uma mulher lindíssima de um senso estético absurdo vale muito mergulhar na história dela então aproveita aí já que falamos de música latina Selena um bom começo inclusive Selena Gomes o nome dela vem de Selena por causa da cantora Selena boa bom demais Renan sua vez bom a minha dica hoje é um perfil de tiktok de uma jornalista chamada Carol Gomes é carol com k e o arroba dela é enfim carol ela fala sobre cultura pop eu acho bem interessante o olhar que ela traz assim são vídeos curtinhos de tiktok então ela explica um pouco sobre séries filmes super heróis essas coisas só que ela tem um olhar bem interessante tanto pra esses debates que as pessoas têm às vezes sobre representatividade consumir ou não determinadas obras e além disso ela traz outras coisas que são um pouco mais leves sobre formatações estéticas essas coisas de criação mesmo da cultura pop eu acho que é bem interessante vale a pena seguir ela lá no tiktok é arroba enfim carol vai ter o nome dela aqui no link embaixo boa e você meu amigo nick aurelio ae faque silva meu deus sou seu primo agora eu tenho uma diquinha que é um disquinho que meu amigo tyler falou ouve isso aqui que é bom tyler the creator azau de future velho é o motown meet the beatles que é basicamente a galera da motown fazendo covers de beatles então é simplesmente maravilhoso é um disco de 95 pelo menos lançado em 95 eu não sei se foi gravado antes faltou apuração aí mas cara eu tentei achar antes da gravação mas eu não consegui foi mal gente tem clássicos como a hard days night pela diana ross tem we can work it out pelo steve wonder tem yesterday por marvin gay tem come together por supremes então não é de 95 não ele é antigo porque se foi o marvin gay então ele é no mínimo até dos anos 70 é então ele foi tipo acho que ele foi compilado e lançado em 95 mas as gravações são anteriores são 17 musiquinhas quase uma hora maravilhoso assim tem tem versões que vão mais pra esse campo do soul mesmo tem coisas que fica nesse r&b meio rockinho que os beatles já faziam enfim maravilhoso assim vale muito a pena mesmo e é isso comentários referentes da edição número 204 as músicas mais tristes do mundo e que contamos com a participação da maravilhosa Karen Jones muitos comentários as pessoas ficaram emocionadíssimas vou começar aqui Odila.odiz falou achei interessante colocar cãozinho chucho nessa linha a mais triste pra mim é o caderno do toquinho vocês já fizeram um episódio sobre música infantil dos anos 80 e 90 nos créditos desse álbum da Xuxa tem Rita Lee Roberto Carvalho Frejá Steve Wonder teve outros álbuns que também são reuniões melhores da MPB pra gente miúda foi meu primeiro contato com a música eu achei a pauta bem interessante eu acho que a gente pode fazer um programa sobre música infantil tem um monte de coisa maluca de música infantil dos anos 80 então era assim um babado boa dentro do universo do mundinho Xuxa o arroba Havishmented comentou uma história triste Renan Guerra indicando a Xuxa me fez lembrar do momento em que meu hamster estava bem doentinho e ele veio a falecer nas minhas mãos nos últimos momentos dele fiquei deitado na rede cantando em loop felicidade foi embora até ele partir saudades do meu ratinho e tem um emoji do rantar meu Deus eu vi esse comentário é uma história tristíssima não, mas depois ele mandou se serve de consolo ele tem um irmão que ainda é vivo e eu cuido também a minha mãe tem uma irmã dele com ela então a família rantaro tá bem continuou comentário do malgf ele falou Duda Beach todo carinho é a definição da gay solteira progressista que mora em São Paulo Signo de Água Voltando Melancólica da Kevin me identifiquei muito um pouco direto isso pra gente eu achei achei bem específico chamou hein o olho ouvido falou episódio com as músicas mais tristes e não teve nenhuma da Maria Bethânia e esperava mais do Renan Guerra podia ter lembrado também da fave dele e a Adriana Calcanhoto cantando do fundo do meu coração eu quis fazer diferente eu quis trazer não vai, entendeu surpreender aí por isso que eu vim com a Xuxa comentário do Caio Brás olha comentário de famosos aqui ele falou 100% radiohead melancolia ó certíssimo o arroba johnner558 comentou de tempos em tempos eu volto para uma experiência de tristeza choro e catarse com o Karen Lowe do Sufiane Stevens mais especificamente na Trinca Eugine que tem uma melodia super pequena e melancólica que ele já deixa aquele nozinho na garganta seguida da fantasmagórica 4 of July em que eu vou segurando pra não chorar mas quando ele entra na estrofe final repetindo we are all gonna die já perdi tudo e terminando em The Only Thing que eu tô só ali com ele pensando eu também vou arrancar meu coração enfim né gays e suas mães gays e suas mães comentário do Polones ele falou paciência do Lenine na voz da Elza Soares me faz chorar sempre que ouço conheci essa versão no encerramento do filme Estamos Juntos o que potencializou ainda mais o drama eu sou arroba Kleber Fack no Twitter e no Instagram dicas diárias de músicas todos os dias e você também pode acessar o meu site musicainstantânea.com.br Eu sou arroba Almeida Dora no Instagram Almeida Dora Underline no Twitter e é isso um beijo hein Eu sou Underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter essa semana saiu um clássicos VFSM com participação especial do Maurício Pereira que a gente comentou sobre o disco de 1969 do Caetano Veloso tá bem chique então dá o play Eu sou arroba Nick Andelani Silva no Twitter Nick Silva no Instagram e eu quero voltar aqui e falar do mono a gente lançou nas últimas duas semanas os últimos dois episódios tem já de Sacastro e Bugarins é um final muito legal da terceira temporada e é isso aí Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba podcast VFSM em tudo segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e se puder seja como de nossos apoiadores maravilhosos e apoie a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM hoje temos aqui a participação de Pedro Carvalho Tuani Malman Gabriel Benevides Jefferson Kozeneski muito obrigado por apoiarem o nosso podcast é isso muito obrigado pela sua audiência pela sua atenção e até a próxima tchau tchau beijo esse podcast foi editado por Mix se inscreva Legenda Adriana Zanotto